Bem-vindos! Essa é a quinta e última videoaula sobre a história da sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, de Michel Foucault. Esse primeiro curso é gratuito aqui no canal YouTube, é sobre o primeiro livro. Os cursos sobre os outros livros eu vou disponibilizar em cursos pagos para os apoiadores no site Apoia-se. Então, se você curte o canal e quer aprender muito mais, torne-se um apoiador, você vai ter acesso aos cursos que virão ainda esse ano, serão mais três cursos além desse, um para cada livro da história da sexualidade. A gente vai ter uma videoaula por semana, vários vídeos em cada curso, materiais complementares, bate-papos ao vivo, onde vocês podem falar, eu vou ouvi-los também, e outros cursos que virão depois. Então não perde tempo, vai no Apoia-se, torne-se um apoiador e volte aqui para a aula que segue agora. Hoje a gente vai falar de parte do quarto e quinto e último capítulos do primeiro livro da história da sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Foucault nota como a sexualização dos corpos investiu primeiro sobre os corpos femininos. As mulheres, para a classe nascente burguesa industrial dos séculos 18 e 19, eram os corpos mais significativos de serem domesticados, porque significavam ao mesmo tempo a reprodução da família burguesa e a reprodução social da sociedade como um todo. Mas também não demorou para que a sexualização ocorresse via aparatos médicos e estatais, visando a moralização das classes pobres. No século XIX, quando se desenvolve o controle judiciário e médico das perversões, esse controle já vai se exercer sobre as classes pobres e não somente mais sobre a burguesia. Mas no século XVIII, a burguesia tentava cuidar do corpo para não ser contagiada pelo outro, pelas outras classes ou raças. O outro da burguesia é um outro amplo. É qualquer outro que venha a tirar-lhe sua pureza, sua saúde. O culto ao corpo como templo, tão comum ainda nos dias de hoje no cristianismo, já existia. Um certo racismo no culto ao corpo, porque o corpo dos outros é o corpo perigoso, aquele que deve ser evitado, enquanto o corpo burguês seria aquele de um corpo e de uma sexualidade sadias. Foucault vai notar que o reconhecimento do corpo e do sexo de outras classes demorou mais a acontecer, e veio somente através de conflitos vindos da urbanização, do trabalho, da organização do trabalho, das instituições estatais e as suas tecnologias de controle, como a higiene pública, etc. O dispositivo de sexualidade, assim como ele diferencia homens e mulheres, assim como ele criou a homossexualidade e a heterossexualidade, também criou diferenças de classe, que tem na burguesia seu foco hegemônico, ao menos nos séculos XVIII e XIX. Diz Foucault, Fim da citação. Aqui, é claro, Foucault está falando sobre o contexto das sociedades ocidentais e ocidentalizadas. Em outros contextos, temos que questionar o próprio uso do conceito de sexualidade. O dispositivo de sexualidade que Foucault analisa é europeu em origem. Em outras sociedades, como entre povos indígenas, ameríndios, não se tem um conceito específico para a sexualidade, por exemplo. Em algumas sociedades ameríndias, você tem o terceiro gênero, nem homem nem mulher, onde a questão sexual não é significativa em relação ao gênero, aos comportamentos e identidades e práticas de gênero. A questão da burguesia, como foco hegemônico do dispositivo da sexualidade, é a questão de como se passou a entender que a sexualidade era reprimida. Foi a burguesia que operou esse discurso da sexualidade como reprimida. A burguesia se impôs à tarefa de liberar sua própria sexualidade, onde ela poderia ser liberada, ao mesmo tempo que submeteu a sexualidade do outro, considerado perigoso, quando diz que a sexualidade é um segredo perigoso. Você tem um jogo diferencial das interdições, das proibições, conforme a classe social, conforme se é homem ou mulher, homossexual ou heterossexual. A sexualidade só existe pelo efeito da lei, e alguém só pode ter uma sexualidade por submissão à lei, dentro desse dispositivo. A sexualidade fala sobre o sujeito e o sujeita ao mesmo tempo. A sexualidade, portanto, é um meio de traçar um diferencial dos corpos, uma diferença essencial dos corpos, e, desse modo, é um meio também de dar valores diferentes aos corpos. No último capítulo do livro, Foucault vai trazer a discussão do que ele veio a chamar de biopolítica. Trata-se de uma transformação dos mecanismos de poder, do poder da lei e da soberania, que se articulam pela lei, pelo direito de matar ou de deixar viver, que é o poder do soberano. O soberano tinha o poder de extrair, de confiscar recursos dos seus servos. Sobre o poder soberano, diz Foucault. O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida. culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. Fim da citação. Passou-se desse poder da soberania ao biopoder, diz Foucault. Um poder que se articula sobre populações e que visa maximizar a vida das populações, gerir os fluxos para a maximização da produção social. É um poder que visa garantir a vida do corpo social como se fosse um organismo que, se infectado com outros ou por outros, pode ser desinfectado. Esses outros podem ser tratados, transformados no mesmo ou, então, aniquilados para fora do organismo social que é a população. Foucault coloca que esse novo poder, que é um poder sobre a vida, que não está baseado no poder do confisco, somente como era o poder do soberano, esse poder sobre a vida precisou se exercer de duas formas. como um poder disciplinar, por um lado, um poder que ele vai descrever melhor no livro Vigiar e Punir, que é do mesmo ano que o primeiro volume da História da Sexualidade que a gente está tratando aqui. O poder disciplinar age sobre o corpo humano individual. É o poder da docilização do corpo e da sua utilidade como uma máquina na indústria ou como um sujeito dócil na sociedade. Esse primeiro tipo de poder se desenvolveu a partir do século XVII. O segundo tipo de poder se formou mais tarde, pela metade do século XVIII, e que é o que o Foucault chama de biopolítica da população. Ele se exerce por meio de uma série de intervenções e controles reguladores dessa população. Esse tipo de poder age sobre o corpo e espécie, sobre a população. Diz Foucault, A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora cuidadosamente recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Abre-se assim a era de um biopoder. As duas direções em que se desenvolve ainda aparecem nitidamente separadas no século XVIII. Do lado da disciplina, as instituições como o exército ou a escola, as reflexões sobre a tática, a aprendizagem, a educação e sobre a ordem da sociedade. Do lado das regulações de população, a demografia, a estimativa da relação entre recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de sua circulação das vidas com sua duração provável. Esse biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo que só pode ser garantido à custa da inserção controlável dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Fim da citação. Ou seja, o capitalismo não precisou somente dos aparelhos de Estado, como instituições de poder ou da lei, mas também, como diz Foucault, de técnicas de poder que agiram no nível dos processos econômicos e nas instituições mais diversas, como a família, o exército, a escola, a polícia, a medicina ou a administração das coletividades, como ele diz. Você tem um biopoder que age sobre os corpos individuais como corpos máquina e que também age sobre a população como um todo, regulando sua maximização. Para o capitalismo é importante que as pessoas e empresas estejam buscando maximizar-se e que as instituições e aparelhos do Estado hajam para regular essa maximização. Tanto empresas como o Estado vão se usar de estatísticas, de estudos sobre esses fluxos do organismo que é a população para direcionar suas regulações visando a maximização de lucros, de fluxos, de corpos, de produção. Essa regulação leva a uma normalização, que é um processo de indução de fluxos para uma norma. Porém, a regulação pelo biopoder já espera que algumas partes da população não vão se adequar à norma, vão falhar e por isso haverá intervenções preparadas para que os que não se adequem às normas venham a se adequar. E se não for possível intervir, se não tiver sucesso a essa intervenção, essas partes da população podem ser deixadas para morrer ou aniquiladas de vez. Temos a valoração diferencial da vida. O biopoder não é a valoração da vida em si, mas sim essa valoração diferencial. Algumas vidas vão valer mais que outras. O biopoder se diferencia do direito tradicional da soberania que operava pelo direito, pela lei, pela interdição, pelo não, pelo poder que desqualifica seu súdito. Ela se diferencia justamente porque ela vai tentar valorizar, normalizar certas vidas e aquelas que não conseguem se normalizar vão ser apenas menos valorizadas. O discurso dela é um discurso do bem, do benéfico, da norma como benéfica para essa população. Diz Foucault, não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de justiça tendam a desaparecer, mas que a lei funciona cada vez mais como norma e que a instituição judiciária se integra cada vez mais num contínuo de aparelhos médicos, administrativos, etc., cujas funções são, sobretudo, reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de poder centrada na vida. Fim da citação. Ou seja, o poder da lei, do direito, do soberano, funciona de modo diferente agora. Ele precisa trabalhar em conjunto com aparelhos científicos e aparelhos de gestão reguladora que se justificam por querer a maximização da vida, por ter esse objetivo. O dispositivo da sexualidade entra aqui justamente como um dos mecanismos dessa maximização dos potenciais dos sujeitos e da população. Um mecanismo de normalização que busca intervir para o bem, o suposto bem da população, para que ela alcance seu potencial, etc. São inúmeros os termos benéficos que são usados e as técnicas mais diversas que prometem levar os indivíduos e as populações ao seu grau máximo de saúde, liberdade, produtividade e normalidade. Mas, claro, novamente, quando os indivíduos ou populações não atingem esse grau de maximização, a despeito da intervenção benéfica ou solidária do biopoder, esses indivíduos e populações podem ser punidos ou até exterminados sem dó, porque deve haver algo, diz o biopoder, na essência deles que impede a sua normalização. em nome da vida como objeto de política as mais absurdas atrocidades são cometidas. Existe um racismo inerente à biopolítica. Diz Foucault, o que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida como as necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível. Pouco importa que se trate ou não de utopia. Temos aí um processo bem real de luta. A vida como objeto político foi de algum modo tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-la. Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou objeto das lutas políticas, ainda que essas últimas se formulem através de afirmações de direito. O direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o direito, acima de todas as opressões ou alienações, de encontrar o que se é e tudo o que se pode ser, esse direito tão incompreensível para o sistema jurídico clássico, foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder que, por sua vez, também não fazem parte do direito tradicional da soberania. Fim da citação. Veja que Foucault está dizendo que houve uma réplica política a uma nova forma de poder. Quer dizer, quando você tem a chegada do biopoder, você tem, também, uma nova forma de política que vai se basear na vida, na defesa da maximização dessa vida, na defesa de poder encontrar tudo o que se é e tudo o que se pode ser. Essa vira nova promessa. Então, se por um lado você tem instituições e técnicas novas de poder, por outro, você tem também uma nova forma de atuação política, onde os sujeitos vão buscar a linguagem do direito de uma nova forma, não mais na forma da lei que subjulga, que confisca, mas na forma de uma lei universal de direitos, inclusive em discursos sobre leis que estariam acima de todas as leis. Em termos de cultura, a gente tem uma cultura aqui da maximização de si e da maximização de tudo e de todos. A biopolítica promete tornar a vida plena, promete a máxima realização de todos os potenciais dos indivíduos e de suas sociedades. Em termos utópicos, pode prometer a liberdade total, a felicidade total, etc, mas como diz Foucault, isso pouco importa, porque essa é apenas uma das suas ramificações, das suas manifestações. O que importa notar é que a vida como objeto político é uma novidade histórica que, como nova forma de poder, traz suas próprias estratégias, possibilidades e limites e de uma maneira muito interessante. É a forma de poder que se articula tanto pelo capitalismo quanto pelos discursos e práticas políticas dominantes que hoje se opõem ao capitalismo também. Enquanto o capitalismo tenta se justificar colocando que ele daria as condições para que cada um exerça seu máximo potencial, essa colocação do máximo potencial de cada sujeito ou cada sociedade sendo realizado também é o objetivo político de muitos movimentos que se dizem de resistência ou de revolução. A biopolítica é tão dominante que tanto sistemas hegemônicos quanto muitos sistemas subalternos reivindicam a realização máxima do ser humano como seu objetivo político. A maximização, o sujeito maximamente saudável, feliz, normal e produtivo é o objetivo político da biopolítica. E essa está bem distribuída entre as esquerdas e não somente nas direitas. Embora muita gente acredite que somente as direitas possuem sujeitos e grupos normalizados e normalizadores. O sexo é um eixo que permite um micropoder sobre o corpo dos sujeitos, ao mesmo tempo que permite medidas maciças e estimativas estatísticas sobre todo o corpo social. Poder e saber sobre o corpo individual e poder e saber sobre o corpo social. Na junção entre corpo e população, diz Foucault, o sexo tornou-se o alvo central de um poder que se organiza em torno da gestão da vida mais do que da ameaça da morte. Fim da citação. E aqui Foucault segue ao fim do livro para pôr em questão o sexo como objeto. Foucault nos faz ver que sexo nos discursos dominantes no século XIX é o objeto científico criado pelo dispositivo da sexualidade como objeto do saber necessário às instâncias do poder médico, jurídico, religioso, pedagógico, entre outros. Diz Foucault, vemos claramente, é o dispositivo da sexualidade que, em suas diferentes estratégias, instaura essa ideia do sexo. Formou-se, pouco a pouco, a armação de uma teoria geral do sexo. A noção de sexo permitiu agrupar, de acordo com uma unidade artificial, elementos anatômicos, funções biológicas, condutas, sensações e prazeres e permitiu fazer funcionar esta unidade fictícia como princípio causal, sentido onipresente, segredo a descobrir em toda parte. O sexo pôde, portanto, funcionar como significante único e como significado universal. Portanto, não referir uma história da sexualidade à instância do sexo. Mostrar, porém, como o sexo se encontra na dependência da história da sexualidade. Não situar o sexo do lado do real e a sexualidade do lado das ideias confusas e ilusões. A sexualidade é uma figura histórica muito real e foi ela que suscitou como elemento especulativo necessário ao seu funcionamento a noção de sexo. Não acreditar que, dizendo-se sim ao sexo, se está dizendo não ao poder. Ao contrário, se está seguindo a linha de dispositivo geral da sexualidade. Fim da citação. Ou seja, como eu já disse antes aqui no curso, o sexo foi produzido como objeto unívoco e universal e um objeto que detém os segredos mais íntimos e verdades mais verdadeiras interiores dos sujeitos. A verdade do sujeito foi alinhada ao sexo e a um segredo interior ao sujeito. Para o sujeito conhecer a si mesmo, para ele poder estar o mais próximo de si mesmo, esse sujeito passará a ter que conhecer o seu sexo. E Foucault, depois, nos volumes seguintes, mostra como ao sexo foi dito não, por exemplo, pela renúncia ao sexo pelos sacerdotes e pelos cristãos que renunciavam à carne e também foi dito sim. E nos dois casos a gente tem supersignificação. Esse sim é uma questão mais da modernidade. A modernidade vai ser aquela afirmação do sexo como libertação e aí a denúncia da repressão como um problema. Então, nos dois casos, tanto da renúncia ao sexo quanto da afirmação do sexo, a gente tem supersignificação. O sexo se tornou tão valioso que dizer-lhe não ou dizer-lhe sim carrega pesos. Mas o que a gente tem que ver é que tanto o sim quanto o não funcionam dentro, nunca fora de dispositivos de sexualidade. Não existe para Foucault um fora das correlações de forças. O dispositivo da sexualidade muda conforme o tempo, mas há várias linhas de movimento, várias táticas que já foram usadas e são usadas de novas maneiras conforme passa o tempo. você tem continuidades e descontinuidades históricas que vão acontecendo. O sexo enquanto esse objeto foi produzido como esse ponto imaginário fixado pelo dispositivo da sexualidade que ajusta taticamente as relações do sujeito com o conhecimento de si mesmo, com o seu corpo, com a sua identidade. Foucault, então, nos conclama a nos espantarmos com esse desejo de conhecimento do sexo ou mesmo do desejo como essência do sujeito. Esse ponto me parece passar pouco notado entre muitos intérpretes de Foucault. Foucault não apenas aponta para os corpos e os prazeres como uma possível escapatória do dispositivo da sexualidade. Ele também o faz a partir da crítica do desejo como central ao dispositivo da sexualidade. Desejo, um conceito que muitos ainda usam como saída ou como fuga do poder, para Foucault ainda é parte do dispositivo da sexualidade. Diz Foucault, contra o dispositivo da sexualidade, o ponto de apoio do contra-ataque não deve ser o sexo-desejo, mas os corpos e os prazeres. Ironia do dispositivo, é preciso acreditar que nisso está nossa liberação. Ou seja, talvez mesmo os corpos e prazeres possam ser domesticados pelo dispositivo. Novamente, com Foucault não há pureza ou garantia de resistência plena, não há um manual da resistência a seguir. Foucault queria, com esse primeiro volume da história da sexualidade, testar temas que seriam trabalhados nos próximos volumes. Mas como sempre, o que Foucault queria era possibilitar, através de um estudo altamente erudito e histórico, novas formas de pensar e de viver. Como um pensador não metafísico, não dogmático, Foucault sabia que a história não é uma só, não é unívoca, tudo sempre tem muitos lados, e não apenas um, nem apenas dois. Nem verdade universal unívoca, nem apenas dialética, que é mais uma forma de pensar a história de forma unívoca também. A multiplicidade da história é a multiplicidade das formas de se pensar, de ser, de agir, de sentir, de viver. Isso não quer dizer que não haja padrões, muito pelo contrário. É na busca dos padrões e como eles funcionam que Foucault se debruçou. Mas a diferença dele para outros historiadores, vamos dizer, de uma história dominante, é que ele realmente buscou deixar seu material falar, sabendo ao mesmo tempo que nada fala sozinho, nada fala por si só. Talvez mais do que ninguém, Foucault levou a sério a colocação de Marx de que a história é feita pelos homens, mas em circunstâncias pré-determinadas. Ou a colocação de Freud ou de Nietzsche de que nós não somos completamente autocognoscíveis, não podemos nos conhecer completamente. E ainda de Nietzsche é que a história não é o domínio monárquico da razão, e sim de correlações de forças que operam muito antes e para muito além da razão. Com Marx, Freud e Nietzsche, Foucault aprendeu que a interpretação precede o signo. A história não é unívoca, porque ela precisa do intérprete. A história é sempre esse amálgama entre interpretado e interpretando, nunca totalmente objeto, nem totalmente sujeito. Numa entrevista intitulada A História da Sexualidade, em que ele fala do volume 1 desse livro, desse curso, Foucault termina a entrevista dizendo Esse livro não tem a função de ser uma prova. Ele existe como uma espécie de prelúdio para explorar, para esboçar os temas e ver como as pessoas reagem, o que vai ser criticado, o que vai ser mal compreendido e o que vai causar ressentimento. Era para, de um certo modo, dar aos outros volumes acesso a essas reações que eu escrevi esse primeiro. Quanto ao problema de ficção, me parece um problema muito importante. Eu tenho ciência de que eu nunca escrevi nada além de ficções. Eu não quero dizer, no entanto, que a verdade está desse modo ausente. Me parece que existe a possibilidade para que a ficção funcione na verdade, para que um discurso ficcional induza efeitos de verdade e para fazer acontecer que um discurso de verdade engendre ou manufature algo que ainda não exista, isto é, ficcionalize algo. Uma pessoa ficcionaliza a história na base de uma realidade política que a torna verdadeira. Uma pessoa ficcionaliza uma política que ainda não existe com base numa verdade histórica. Fim da citação. Bom, pessoal, essa foi a quinta e última videoaula do primeiro curso da história da sexualidade. O próximo vídeo aqui no nosso canal vai ser um vídeo naquele estilo que eu faço de ensaio e o curso História da Sexualidade vai seguir com o volume 2 lá no site Apoia-se fechado somente para os apoiadores. No domingo esse domingo agora amanhã a gente vai ter a última live no canal YouTube sobre esse curso uma sessão ao vivo para perguntas e respostas às 20 horas marca já na agenda. Então se você puder apoie esse projeto no Apoia-se o link vai estar na descrição do vídeo com o apoio você pode ter acesso a todos os outros cursos que eu vou dar esse ano sobre os volumes 2, 3 e 4 da história da sexualidade e outros cursos depois que virão sobre Nietzsche e outros de Foucault etc. A gente vai ter vídeos semanais lá no Apoia-se para os apoiadores e o canal continua com os vídeos gratuitos. Lembrando que os cursos no Apoia-se vão ser vários meses então de cursos sempre a gente vai ter cursos um na sequência do outro com materiais complementares e bate-papos ao vivo onde eu vou poder ouvir as pessoas a gente vai se ver se ouvir através de um software e então quem tiver interesse siga comigo lá como apoiador no Apoia-se se você está ajudando o canal a se manter e se desenvolver enquanto isso você está fazendo um curso online comigo durante todo o tempo que você quiser e que vai ficar à sua disposição depois para quando você quiser estar acessando então até domingo para a nossa live aguardo vocês lá para a nossa live